E ae, DJ que é o do beat, pra tocar no paredão E ae, nego já, tamo junto, hein E moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar De se envolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou E venha se divertir, e eu vou te levar pro cabaré Você vai amar, me sentir, vou te dar muito prazer E moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar De se envolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou E ae, DJ que é o do beat, pra tocar no paredão E moça, você é safada, mas é muito nova pra brincar De se envolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou E venha se divertir, e eu vou te levar pro cabaré Você vai amar, você é safada, você é safada, mas é muito nova pra brincar De se envolver, me diz o que há Qual foi a bebida que você tomou E ae, DJ que é o do beat, pra tocar no paredão E ae, DJ que é a bebida que você tomou E ae, DJ que é o do beat, pra tocar no paredão E ae, DJ que é o do beat, pra tocar no paredão